A Fabiola vai falar da Gretchen, porque chamou a nossa atenção, a Gretchen, ela fez críticas ao ex-marido. Ela deixou no ar que o português Carlos não tratava bem as filhas dela. É, é o seguinte, olha, deixa eu contar como que foi essa história, já falei com a Gretchen, já falei com o Carlos, e daqui a pouco eu vou dizer o que cada um disse. Duas seguidoras na internet elogiaram o português Carlos Marques, com quem a Gretchen foi casada por sete anos. Ai, você está com outro agora, mas o Carlos é lindo, por que vocês se separaram? Aí a Gretchen com o Carlos. Aí é o seguinte, a Gretchen não gostou e ela respondeu. A resposta que a Gretchen deu, todo mundo achou ali que ela deu a entender que o empresário não seria, o Carlos Marques, não seria tão bom com as filhas dela. O que a Gretchen disse sobre o Carlos, o português, que aparentemente a gente achava que eles tinham uma ótima relação? Então, olha só o que a Gretchen falou, você não falou para a seguidora, você não sabe como ele, o Carlos, era com as minhas filhas. Você não vivia comigo, você não convivia dentro da minha casa. Você não sabe se ele tratava bem ou mal. Então não fala do que você não sabe. E ainda ela fala, eu nunca deixei homem nenhum sustentar as minhas filhas. Ele nunca deu um tostão para sustentar as minhas filhas. Aí a Gretchen não parou por aí. Ela falou também que o que acontece entre quatro paredes, só um casal sabe. Ainda ela vira para a seguidora e fala, vai lá, casa com ele. Aí você vai saber se ele era lindo ou se não era. Porque só dentro de quatro paredes é que a gente sabe se o casamento é lindo ou não. Olha aí, peraí, gente. Ela respondeu alguns internautas e aí fizeram uma reportagem sobre isso. Sim, aí saiu uma notícia, saiu uma notícia lá na coluna da Fábia, falando dessa história. Aí, dessas respostas da Gretchen, para as seguidoras dela. Eu falei com a Gretchen, ela disse o seguinte, que as pessoas não estão sabendo interpretar, os seguidores não estão interpretando direito o que ela falou, e que ela disse que nunca precisou de homem nenhum para sustentar as filhas. E que ela não quis dizer necessariamente que o Carlos tratava mal as filhas dela. Muito bem. Olha, mas querendo ou não, ficou uma coisa no ar. Parece que deu a entender, né? A Gretchen, ela se reinventa, a Gretchen está num grande momento. Desde que a Gretchen cantou com a Katy Perry. A Gretchen, ela é uma mulher que se reinventa, essa música aí, com a Katy Perry. Só que aí a Fabiola, como manda o jornalismo, ela foi ouvir o outro lado, ela ligou para o Carlos. E o que o Carlos disse, Fabiolinha? Bom, o Carlos disse o seguinte, que não vai rebater aí o que a Gretchen diz. Ela pode falar o que ela quiser, que ele não vai rebater, porque ele não quer confusão. E ele falou também o seguinte, que ninguém ficaria casado por sete anos com alguém que não trata bem seus filhos. Então, ele, de forma alguma, ele teria tratado mal as filhas da Gretchen. E a Gretchen deixa claro que não foi isso que ela quis dizer. Que ela falou num outro tom e entenderam errado. Será que a Gretchen está com uma mágoa do Carlos? Por algum motivo? É, eu acho que muito, muito, muito bem eles não estão, né? Assim, olha, terminamos super bem, ficamos melhores amigos. Acho que não é bem assim, mas...